O cara que pensa em você toda hora E quantos segundos que você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço E vale o que for quem derrubar seu espaço Está do seu lado pro que tere e fiel O herói esperado por toda mulher Por você encarar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Se acalique os cabelos e fala que amou Se fala outras coisas e causa calor De manhã você acorda feliz Com um sorriso brindinho Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Eu sou o cara certo pra você Que é que faz feliz E que te adora Que enxuga teu canto Quando você chora Esse cara certo pra você Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro Quando você tem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado de olhe e te diz E sentiu sua pau que reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Obrigado.